A Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, em inglês, National Aeronautics and Space Administration, NASA, é uma agência do governo federal dos Estados Unidos responsável pela pesquisa e desenvolvimento de tecnologias e programas de exploração espacial. Sua missão oficial é fomentar o futuro na pesquisa, descoberta e exploração espacial. A NASA foi criada em 29 de julho de 1958, substituindo seu antecessor do Comitê Consultivo Nacional para a Aeronáutica. A NASA foi a responsável pelo envio do homem à Lua e por diversos outros programas de pesquisa no espaço. Atualmente ela trabalha em conjunto com a Agência Espacial Europeia, com a Agência Espacial Federal Russa e com alguns países da Ásia para a criação da Estação Espacial Internacional. A NASA também tem desenvolvido vários programas com satélites e com sondas de pesquisa espacial que viajaram até outros planetas e até, alguns deles, se preparam para sair do nosso sistema solar, sendo a próxima grande meta, que tem atraído a atenção de todos, uma viagem tripulada até o planeta Marte, nosso vizinho. A ciência da NASA está focada numa melhor compreensão da Terra através do Arfe Observing System, na promoção da heliofísica através do trabalho do Heliof6 Research Program, na exploração do sistema solar com missões robóticas avançadas, tais como o New Horizons, e na pesquisa astrofísica, aprofundando-se em tópicos como o Big Bang com o auxílio de grandes observatórios. História Entre o fim de 1957 e o início de 1958, o NACA, National Advisory Committee for Aeronáutics, Conselho Nacional para a Aeronáutica, fundado em 1915, começou a estudar quais seriam o trabalho e o papel de uma agência espacial civil, e vários comitês foram formados para examinar o conceito. Em 12 de janeiro de 1958, o NACA organizou uma Comissão Especial de Tecnologia Espacial, dirigida por Giford Stever. Esta comissão fez uma consulta ao programa de grandes foguetes da Army Ballistic Missile Agency, dirigida então por Vernier von Braun. Lançado em 31 de janeiro de 1958, o Explorer 1, oficialmente o satélite 1958 Alpha, tornou-se o primeiro satélite dos Estados Unidos. Em 5 de março, James Hinnick-Lean, presidente do PSAC, o Conselho Científico Presidencial, escreveu um memorando ao presidente Eisenhower incentivando a criação de um programa espacial civil a partir de um NACA fortalecido e reorientado, que poderia expandir seu programa de investigação com o mínimo de demora. No final de março, um relatório do NACA apresentou recomendações para posteriormente desenvolver um foguete em três estágios alimentado a fluoreto de hidrogênio. Em abril de 1958, Eisenhower fez no Congresso dos Estados Unidos um discurso favorecendo uma agência espacial civil nacional e apresentou um projeto de lei para a criação de uma agência nacional de aeronáutica e espaço. O antigo campo de pesquisa do NACA mudaria para incluir desenvolvimento, gerenciamento e operações em grande escala. O Congresso dos Estados Unidos aprovou a lei com ligeiros ajustes, formalizando o National Aeronautics End Space Act em 16 de julho de 1958. Apenas dois dias depois, o grupo de Von Braun apresentou um relatório preliminar criticando severamente a duplicação de esforços e a falta de coordenação entre as diversas organizações associadas aos programas espaciais dos Estados Unidos. A comissão de estever concordou com as críticas do grupo de Von Braun, e um projeto final foi publicado vários meses depois, em outubro. Em 29 de julho de 1958, Eisenhower assinou o National Aeronautics End Space Act, instituindo a NASA. Quando iniciou suas operações em 1 de outubro de 1958, a NASA absorveu integralmente o antigo NACA, com todos os seus 8 mil funcionários, um orçamento anual de 100 milhões de dólares, três laboratórios de pesquisa principais, Langley Aeronautical Laboratory, Ames Aeronautical Laboratory e Lewis Flight Propulsion Laboratory, e duas instalações pequenas de teste. Elementos da Army Ballistic Missile Agency, da qual fazia parte a equipe de Von Braun, e o naval Ressart Laboratory, foram incorporados à NASA. Uma contribuição significativa para a entrada da NASA na corrida espacial com a União Soviética foi a tecnologia do programa alemão de foguetes VEID-2, liderado por Von Braun, que por sua vez incorporou tecnologia de Robert Goddard. Programas de investigação da Força Aérea e muitos dos primeiros programas espaciais da ARPA também foram transferidos para a NASA. Em dezembro de 1958, a NASA obteve o controle do jet e propulsa um laboratório, uma instalação operada pelo California Institute of Technology. A NASA está começando a levar OVNIs a sério. O novo chefe da NASA, Bill Nelson, ainda em seu primeiro mês no cargo, está preparando um esforço para ampliar os estudos sobre objetos voadores não identificados, OVNI. Nelson, ex-senador da Flórida e veterano em viagens espaciais, contou em uma longa entrevista à CNN que não está claro para ninguém, mesmo nos escalões superiores da Agência Espacial dos Estados Unidos, o que são os objetos de alta velocidade que foram observados por pilotos da Marinha. Em sua opinião, eles não são evidência de extraterrestres visitando a Terra. Acho que eu saberia se fosse esse o caso, disse. Nelson reconheceu, porém, que seria prematuro descartar a hipótese como uma possibilidade. Os comentários ecoam às conclusões de um novo relatório do Pentágono, previsto para ser divulgado no final deste mês. Cinco fontes familiarizadas com o estudo disseram à CNN que oficiais da inteligência dos Estados Unidos não encontraram evidências de que os OVNIs avistados sejam espaçonaves alienígenas, mas também não chegaram a uma conclusão definitiva do que os objetos misteriosos poderiam ser. Não sabemos se é extraterrestre. Não sabemos se é um inimigo. Não sabemos se é um fenômeno óptico, disse Nelson. Não achamos que seja um fenômeno óptico por causa das características que os pilotos dos Jatos da Marinha descreveram. Mas o fato é que queremos saber. O secretário de imprensa da NASA, Jack McSagnes, disse que Nelson não estabeleceu uma força-tarefa formal para começar a investigar os objetos, mas orientou que os pesquisadores explorassem qualquer novo questionamento que julguem adequado sobre o assunto. OVNIs são há muito tempo objeto de fascínio nos Estados Unidos e no mundo. Essa obsessão ganhou fôlego extra depois que, em 2017, uma reportagem do jornal The New York Times apontou várias ocasiões em que pilotos militares norte-americanos observaram objetos misteriosos voando em alta velocidade e afirmou que uma investigação secreta do governo corria sobre o assunto. Curiosidades 1. A NASA paga 9 mil dólares para descansar. É muito difícil ser selecionado para trabalhar na NASA e ainda mais se você quer ser astronauta. Antes de selecionar quem irá para o espaço, os candidatos passam 70 dias na cama relaxando. Pode parecer absurdo, especialmente porque a NASA lhes paga 9 mil dólares por mês para este serviço, mas é preciso saber como o corpo desses candidatos reage à inatividade quando em ambientes com diferentes níveis de gravidade. 2. Para trabalhar na NASA, deve-se achar erros no filme Armageddon. Na NASA, eles têm várias cópias do filme Armageddon, não é porque são fãs de Bruce e Willis, mas usam para educar futuros astrônomos. Desse modo, os candidatos a trabalhar na NASA devem assistir ao filme e depois apontar todos os erros que encontrarem nele. Os erros excedem 160. 3 invenções para a vida no espaço Para os astronautas, viver no espaço não é fácil. A falta de gravidade torna as coisas tão simples quanto escovar os dentes e comer muito complicadas. Por esse motivo, os cientistas criaram diferentes invenções, como alimentos leofilizados ou aparelhos transparentes. 4. A NASA foi processada pelo Iêmen. Enviar sondas de exploração ao planeta Marte é sempre um grande marco no mundo da astronomia, mas a NASA já recebeu uma DEMA. Alguns habitantes do Iêmen processaram a agência norte-americana por ocupação ilegal do planeta. Eles alegaram que haviam herdado Marte de seus ancestrais e, portanto, eram os únicos donos do solo marciano. 5. Quantidade de astronautas na NASA. Apesar de serem seus funcionários mais famosos, os astronautas não são as únicas pessoas por trás dos empreendimentos da NASA. A força de trabalho da NASA também inclui vários cientistas, engenheiros, bem como escritores, secretários, advogados e professores. Quais são os segredos que a NASA esconde do mundo? 1. Não existe inserção estéreo em um ambiente alienígena. A sala mais limpa que a NASA opera fez o esforço mais dedicado da história humana para esterilizar completamente uma nave e falhou em produzir uma superfície sem vida que ainda funciona como espaçonave. Para onde vamos, nossa forma de vida vai, mesmo que apenas enviemos nossas máquinas. É difícil reconhecer um universo em que consideramos isso um sinal de que não devemos visitar outros planetas e luas. Também é difícil imaginar como poderíamos confirmar que um planeta não tem vida antes de pousar nele. Alguém tem que ceder. Vamos trocar saliva com qualquer mundo que visitarmos. Não há sexo seguro entre corpos celestes. 2. Se você vai fazer uma omelete, precisa quebrar alguns ovos. Os astronautas, assim como todo explorador, correm o risco de morrer como parte de qualquer missão espacial, e quanto mais significativa a missão, mais eles vão morrer. 3. Os astronautas sabem disso e se inscreveram de qualquer maneira. O resto da NASA sabe disso e ainda apoia missões humanas. Os civis ficam loucos se pensam que os riscos superam os benefícios. 4. Considerações de segurança podem ser um obstáculo desnecessário. Por exemplo, os limites estabelecidos de exposição à radiação ao longo da vida estabelecidos para os astronautas são muito mais baixos do que quase qualquer astronauta estaria disposto a aceitar em troca de passar mais tempo no espaço. Esses limites existem por causa da política, e essas políticas são moldadas por eleitores que, de alguma forma, ficam felizes em mutilar e matar milhares de voluntários para missões militares, mas recusam que um único astronauta perca 5 anos do fim monótono de sua vida. Isso se traduz, em alguns casos, mas não em todos, em custos adicionais do programa além do que aqueles que assumem os riscos estão pedindo. 5. A memória e o conhecimento institucionais são um fator enorme para determinar a viabilidade e o custo de qualquer missão. Especificamente, isso significa que grande parte do conhecimento necessário para construir, manter, operar ou executar qualquer coisa na NASA nunca foi anotada e é esquecida e perdida à medida que a equipe envolvida envelhece, se aposenta e morre. Portanto, voltar para a Lua é mais difícil agora do que se nunca tivéssemos parado de ir, e qualquer curva de aprendizado de uma missão semelhante é mais acentuada e mais dolorosa do que se nunca tivéssemos parado de visitar outros mundos. 6. Alguém desenhou em Marte. Cada movimento de cada veículo espacial é planejado com antecedência, e até mesmo dirigir um veículo controlado remotamente em Marte fica chato depois de algumas centenas de horas. Nenhum planeta está a salvo de nossos germes, e nenhum planeta está a salvo dos nossos grafites. No próximo episódio, chegou a vez de descobrir os 10 fatos e curiosidades sobre Marte, o planeta vermelho. Volta a nossos episódios. Novas informações no próximo vídeo. Se inscreva e fique por dentro de mais notícias, e também de nossos episódios sobre o universo. Obrigado por assistirem.